Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumping Android e hoje o vídeo é para você que está com o problema da bateria estar descarregando rápido no seu tablet da Multilaser M7S. Então se você já gostou da ideia e tem esse problema acontecendo, fica aqui nesse vídeo que vamos tentar amenizar ou até resolver esse seu problema. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Bom galera, esse problema se deve ao uso de muitos aplicativos no seu tablet. Então, sabendo disso galera, eu preciso explicar primeiro que meu tablet fica só sempre 100% na bateria, porque ele não está mais com a bateria dentro dele. Ele está apenas sendo ligado pelo carregador, como está conectado aqui. Então, essas dicas servem, porque quando meu tablet estava com a bateria, eu usava e sentia diferença notável. Então, vamos às dicas. Bom, a primeira dica galera, é não acumular muitos aplicativos, tanto em segundo plano, como baixar muitos aplicativos desnecessários. Como é que eu sei se eu tenho aplicativos desnecessários ou não? Entrando simplesmente na sua aba de aplicativos. E aqui galera, se você perceber que tem aplicativos, como por exemplo, esse Baidu Browser, esse Recarga.com, esse Shopwall, que são aplicativos que já vêm instalados nativamente. Ou outros que você instalou, mas não está usando tanto. Vocês eliminem os aplicativos. Fazendo isso galera, a sua bateria vai ter uma melhora, porque ele não vai estar mais consumindo em segundo plano. Ou seja, enquanto você não está usando o aplicativo, saiba que ele pode estar sendo utilizado em segundo plano. Então, você tirando o aplicativo, desinstalando simplesmente, já acaba com o problema da bateria H6. Vão vir aqui em armazenamento, nas configurações armazenamento. E aqui em armazenamento, sempre ter cuidado com essa memória de caixa. É bom sempre fazer essa limpeza, porque é um meio de otimizar o tablet, deixando assim ele mais fluido. E também, consequentemente, gastando menos bateria. Essa foi a segunda, terceira dica galera. Vocês vão ter que vir agora no modo opções desenvolvedor. Como vocês vão fazer isso? Aqui em configurações mesmo, vocês vão procurar por opções do desenvolvedor, aqui embaixo. Em opções desenvolvedor, vocês vão entrar. Aqui em opções desenvolvedor, se não estiver ativado, vocês ativem aqui. Lembrando, se não aparecer as opções desenvolvedor, vocês vão voltar. Vim sobre o tablet. Em número da versão, vocês vão apertar 5 vezes. Até aparecer essa mensagem aqui. Não é necessário. Você é um desenvolvedor. Então, é só voltar e ir naturalmente em opções do desenvolvedor, que já vai estar ativado. Bom galera, aqui nas opções do desenvolvedor, vocês vão procurar por não manter atividades. Isso aqui ó. Não manter atividades. O meu já está até ativado, porque eu sempre ativo. São as configurações iniciais que eu faço nele ó. Não manter atividades. Fazendo isso galera, vocês já vão ter um ganho grande na sua bateria. Por que? Não vai manter atividades assim que você sai. Ou seja, quando você entra num jogo e sai dele. Por mais que você não feche ele, ele também não vai ficar aberto. E aqui galera, limite de processo. Eu costumo deixar sem processo segundo plano. Mas se você é daqueles que gostam de chegar uma mensagem no whatsapp e tal. Deixe limite padrão. Porém, como eu não uso esse tablet para o whatsapp. Nem aplicativos que usam notificação. Então, deixo sem limite em segundo plano. Então, feito isso galera. De estar gastando a bateria ineficientemente. Bom galera. A quarta e última dica. É uma dica mais teórica. Que é não carregar a bateria. E ao mesmo tempo, estar usando o tablet. Eu sei que é difícil. A bateria do tablet não é uma bateria tão longa. Porém, entre o máximo possível. Deixar o tablet somente carregando. E depois que carregar, utilizar o tablet normalmente. Não tente usar carregando. Porque isso meio que faz o tablet se esforçar mais para carregar. E também atrapalhando assim a durabilidade da bateria. Se esforçando mais para carregar. E também, você está utilizando. Ou seja, fica gastando e carregando. Gastando e carregando. Um fluxo muito rápido. Por isso que esquenta muito a bateria quando você está carregando. Esquenta mais ainda. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam essas dicas que vocês vão perceber no rendimento da sua bateria. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outros esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.